Teve algumas ocorrências no final de semana, teve situação de queimada, e nessa época do ano é importante ressaltar que tem muito seco, a queimada aumenta e isso é crime. O vizinho que verificar, o outro vizinho tacando fogo em terreno baldio, ou então lixo no fundo de casa, pode estar ligando a polícia militar, e a polícia militar vai comparecer no local. Bom, é importante lembrar nesse caso de queimadas, se possível também fazer uma filmagem ali, para utilizar como prova também é importante, né, Sargento? Sim, é bom, é bom tirar foto, fazer um vídeo, porque muitas vezes só você e a pessoa ali, você tem que provar de alguma forma, aí fica naquele boca a boca e não prova nada, mas se tiver uma imagem, reforça muito na hora de provar. Bom, Sargento, no final de semana houve mais outras ocorrências ou apenas essa daí? Teve uma situação de uma motocicleta também, de um homem foi encontrado no chão, uma motocicleta, não sabe dizer se alguém estava empinando e bateram neles, mas ressaltar também a importância, né, de atenção no trânsito, em questão de verificar também a situação de pessoas fazendo empinando, ou fazendo manobra na rua, avisar a polícia militar também, para estar comparecendo no local e inibindo esse tipo de atitude dos motoristas aí. E é importante lembrar também que em Alto Garças está tendo bastante situações, né, de adolescentes ou outros que têm esse intuito de ficarem empinando motocicleta. Isso é perigoso, pode causar dano tanto para a pessoa quanto para terceiros. Sim, é muito perigoso. A multa também é cara com essas questões. Não adianta o cara achar que vai correr, se essa pessoa ver a placa, se nós verificar a placa, a gente vai aplicar a multa de manobra perigosa, e essa multa é cara. Então, o pessoal que empina a moto e foge da polícia militar, se a gente conseguir verificar a placa, vai acabar fazendo a notificação. E, claro, sempre é importante, né, acionar a polícia militar do nosso município, qualquer situação anormal que veio próxima à sua residência, não hesitar, né? Eu acho que é melhor prevenir do que remediar como deseditado. Sim, às vezes você está querendo livrar o seu vizinho, né, não quer denunciar o vizinho e acaba que gera consequências para ele mesmo ali. Então, é bom verificar qualquer tipo de situação diferente, situação que causa danos ali para a avenida, ou alguém verificar, alguém entrando em uma casa, avisa, porque a gente depende disso. A gente tem que trabalhar juntos para tentar inibir o máximo a criminalidade na cidade.